O mundo assistiu ao resgate dos garotos presos em uma caverna, enquanto isso, os anjos nos encorajam a mergulharmos nas cavernas de nossa alma e resgatarmos as partes perdidas e aprisionadas de nós mesmos, mergulhem, mergulhem na caverna de sua alma, muitos de vocês estiveram assistindo recentemente, enquanto o mundo esperava ansiosamente rezava por um grupo de garotos presos com seu treinador nas profundezas das cavernas da terra, com esses meninos, você também se interiorizou, você enfrentou seus próprios sentimentos de desamparo, assim como eles, e ainda assim muitos de vocês descobriram, os sentimentos de poder que vem da conexão com a fonte e do foco no resultado, os meninos foram resgatados, querido, porque eles se voltaram para a fonte em paz e fé tranquilas, e porque o mundo inteiro se concentrou em seu resgate, você pode imaginar, se o mundo inteiro se concentra-se na paz, há um grande simbolismo nos eventos que atraem sua atenção na vida, há um pedaço da caverna dentro de cada um de vocês, túneis profundos dentro da sua psique que você raramente explora, quando você é corajoso o suficiente para se interiorizar e se perguntar, como eu realmente me sinto, você também pode ser inundado pela emoção, você também pode se sentir preso, você, como os garotos, pode perceber que a única maneira de sair da sua situação atual é esperar, sentar-se pacificamente e se entregar ao poder que o ama, dentro de você também existem os mergulhadores, estas são as suas partes corajosas que dizem, eu não tenho medo das águas da emoção, eu posso navegar nelas, eu posso encontrar essas partes perdidas de mim mesmo e amá-las o suficiente para guiá-las às margens do amor e de volta à luz, eu posso ficar com a minha dor, meu medo, minha raiva, minha dúvida, enviar amor, porque sei que essas partes de mim simplesmente não sabem que podem vir comigo para a luz, respire profundamente agora e diga-nos, todas as partes presas, perdidas e solitárias de mim mesmo, todas as partes perdidas no medo, raiva ou dúvida, venham comigo, eu conheço o caminho para a luz maior, eu as amo então sente-se, respire, receba, enquanto trabalhamos com você por apenas alguns minutos para que mergulhe fundo em sua energia e conduza essas partes para a segurança do amor divino, retome a leitura quando estiver pronto, ah, lá dentro de você está também a multidão aplaudindo, o mundo em oração, estas são as partes da sua alma em conexão com o divino que sabe que você conseguirá se libertar de tudo que o mantém preso, ligado, com medo de seus próprios sentimentos, estas são as partes que sabem que você já é livre, estamos torcendo por você sempre querido amigo, estamos constantemente o vendo livre, sabemos que todos e cada um de vocês, sem exceção, algum dia irão emergir na luz, Deus o abençoe, nós o amamos muito, os anjos.